Lançado na última quarta-feira, o Defesa Civil Alerta é um sistema inovador desenvolvido pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com o Ministério das Comunicações. Integrantes da Defesa Civil de Sergipe, cinco integrantes, foram chamados para fazer esse treinamento durante uma semana em Brasília e depois nós disseminamos esse conhecimento durante um período de 18 dias nesses estados e municípios do sul e sudeste, onde foi realizado o lançamento do Defesa Civil Alerta. Sergipe está participando dessa iniciativa, que promete aprimorar as ferramentas do setor de telecomunicações, auxiliando nas ações da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A gente fez o treinamento em Brasília, posteriormente a gente foi designado para municípios específicos que foram escolhidos pela Defesa Civil Nacional para o plano piloto, o alerta demonstrativo, capacitou as equipes de plantão que enviam os alertas através de uma plataforma da Defesa Civil, que é o IDAP, que hoje a gente trabalha com o SMS e a partir dessa nacionalização do projeto a gente vai poder enviar o seu broadcast, que é o alerta à Defesa Civil. Então assim, a gente passou para a comunidade, como seria feito o alerta, como é o recebimento, e assim, para eles ficarem cientes de como seria esse alerta. E no dia 10 foi enviado, às 13h45 da tarde a gente enviou o primeiro alerta. O projeto de alerta específico dispensa a necessidade da população realizar um cadastro para que possa receber esses alertas em caso de risco. Anteriormente, a gente encaminhava os alertas de desastres que poderiam acontecer em nosso município através de um pré-cadastro. A pessoa tinha que fazer o cadastro no 40199 para receber esse alerta. Agora não. Esse alerta é um alerta agora intrusivo. Quem estiver na área de atuação daquele alerta receberá aquela mensagem informando sobre um evento adverso que vai acontecer, um fenômeno da natureza adverso, sem precisar de cadastro, inclusive pessoas que venham de fora de Aracaju, que venham de turistas, qualquer pessoa que esteja naquela área de atuação vai receber essa informação no seu celular de uma maneira que a gente chama de pop-up e que a pessoa não conseguirá ver nenhuma outra coisa no celular antes que abra a mensagem com a informação desse alerta. Então, vai preparar melhor essas pessoas para o recebimento, para aquela ocorrência que pode acontecer e antecipar os fatos, acionar a defesa civil em situação de emergência.